Você tá sabendo que o César Franco contratou mais um jogador, não é, Samuel Centro? É isso aí, né? Quem que é a fera? Olha, a fera tem 27 anos, é ala amador e a gente mostra aqui na tela do JR23 essa nova contratação que já chegou ao Brasil e, claro, já tá junto com o elego lá em São Paulo. Vamos mostrar aqui na tela do JR23 quem é o cara. Michael Smith, ala amador de 27 anos, norte-americano, nascido em São Francisco, na Califórnia, é o novo contratado da nossa equipe francana. E ele já chegou ao Brasil dando aí seu recado nas redes sociais do time e a gente mostra aqui no JR23. É isso aí, tarde de volta, alias, tá chegando aqui ao Brasil, tá chegando ao César Franco Basquetebol, esse atleta de 27 anos, cara, que jogadorzaço! O César Franco Basquetebol tá de parabéns porque, olha, acharam um cara excepcional que tem aí características como as características do César Franco Basquetebol. É aguerrido, entrega tudo na quadra, parece ser um jogador de coletividade, sabe? Que sabe entender o jogo coletivo. E a gente vendo essas imagens aí dele jogando pelo seu ex-time, o time mexicano, a gente vê que o cara realmente é muito fera. Ele no campeonato mexicano, junto com o seu ex-time, conseguiu aí, portanto, olha só, marcas de 16,8 pontos, 4,3 rebotes, 3,1 assistências e 15,5 de eficiência nessa última temporada pelo Aberras de León. Olha, campeão mexicano, já ganhou vários títulos internacionais também, já jogou na Alemanha, já passou pelo time da Argentina e agora tá aterrissando aqui no César Franco Basquetebol. Ele foi campeão do campeonato mexicano na última temporada e foi o MVP das finais, Samuel Sintra. Todos os detalhes aí com o Celso Kinder apresentando pra você que tá acompanhando, que já tá bom, vai melhorar ainda mais. É, com certeza. Bom, eu acredito que tendo Santiago em escala reservando, revezando com David Jackson, às vezes a armação do time, né, junto com o Jorginho como titular e agora mais um ala armador que tem condições também de armar o time, de jogar como ala ali e forçando bolas de 3 pontos. É um excelente arremessador de 3 pontos também, um grande cara de infiltração. Olha, não sei o que dizer, viu, Samuel Sintra? É de arrepiar porque esse jogador tá chegando pra botar, realmente, o César Franco Basquetebol num patamar ainda mais elevado. Vamos aos títulos. Bora lá, vamos buscar aí a Liga das Américas e, quem sabe, o Mundial, né, meu irmão?